e hoje o papo interessante vai te ensinar como retirar a senha de acesso do seu celular para isso você vai vir aqui ó na opção configurações clicou em cima você vai descer aqui em tela bloqueio e segurança clicou em cima você vai vir aqui ó tipo de bloqueio de tela clicou em cima aí vai pedir para você colocar assim você coloca a senha e aí você vai ver a opção nenhum se por acaso essa opção não aparecer para você você vai voltar aqui ó a opção nenhum às vezes ela não aparece mas quando ela não aparece você vai ter que vir aqui ó nessa opção aqui outras configurações de segurança você vai clicar em cima e aí você vai vir na opção limpar credenciais aí você pode limpar as credenciais que ela vai também desativar a sua senha beleza então como no meu aparece a opção de de nenhum como não aparece a opção nenhum então no meu caso eu tenho mesmo que ir aqui ó na opção nenhum cliquei opção nenhum automaticamente ó tipo de bloqueio de tela nenhum então eu posso desligar meu celular aqui ó no botão ou seja desligar a tela e não vai aparecer senha nenhuma para mim mais beleza então essa foi as dicas do nosso vídeo de hoje eu espero que esse vídeo tenha te ajudado se você gostou curte compartilha e se inscreva no nosso canal aí beleza